Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar? Abandona este Deus que morre. Abandona este Deus que morre. Eu vou adorar, simplesmente adorar, eu vou adorar. Deus que deu, Deus que amou, bendito seja o nome do Senhor. A ele da glória, a ele da honra e o meu Deus. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar? Abandona este Deus que morre. Mas não adora em ver o que Ele faz. Eu sou Deus que morre. Eu sou Deus que morre. Jó, você não tem motivos. Perdeu seus pés, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou 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 adorar. A glória a Ele, Jesus merece toda a honra e toda a glória, a Ele a glória, amém, dá sempre amém, amém, oh, 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 oh. Deus te deu, Deus sobe, bendito seja o nome do Senhor, a Ele a glória, amém, dá sempre amém, oh, 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 oh. Deus te deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A ele é a honra, a ele é a honra, o amor. O amor, a ele seja dado o amor. Essa igreja te dá, Deus tomou, Senhor, toda a oração.